No ranking 2012, a UFLA ocupa a posição de número 85 no seleto grupo das 100 melhores universidades latinas de 19 países. Na edição 2011, a UFLA estava entre 100 e a posição de número 200 no ranking internacional. Entre as universidades mineiras, a UFLA ocupa a quarta posição e foi a única instituição classificada em 2011 que conseguiu entrar para o grupo Top 100, como são chamadas as primeiras classificadas. Além da UFLA, entre as universidades federais mineiras estão ranqueadas o FMG na 13ª posição, Viçosa, posição de número 76, Uberlândia 78, Ouro Preto 104, Juiz de Fora 118, Triângulo Mineiro 138, Alfenas 139 e Itajubá 140. Em todo o país foram ranqueadas 65 instituições entre as 250 melhores universidades. O ranking é obtido a partir da composição de diferentes indicadores, reputação acadêmica, empregabilidade, número de estudantes, proporção de docentes com PhD, número de publicações, citações de artigos e impactos na web. Com base nesses indicadores, a UFLA obteve destaque na proporção de docentes com doutorado, ficando em primeiro lugar juntamente com outras 12 universidades e também no número de artigos científicos por docente, ficando em quarto lugar no ranking das 250 instituições avaliadas. O ranking internacional é organizado por um grupo britânico especializado em pesquisa e avaliações do desempenho de instituições de ensino, que avalia cerca de 600 universidades em todo o mundo e é extensamente utilizado como referência por atuais e futuros universitários, profissionais acadêmicos e governos. Tem como finalidade promover universidades como instituições diversificadas, oferecendo uma comparação do sucesso global e o ideal de permanecer ou se tornar uma instituição com nível de qualidade mundialmente reconhecida.